Música Ei, não vá ainda embora Beba mais um copo É que logo agora Vai começar a história Ei, não vá ainda embora Beba mais um copo É que logo agora Vai começar a história Se sente na pele que chegou a hora Saber a qual é olhando no ar Pra alguns isso assusta, mas é tão necessário Pra ter uma noção do que é real Pra se ter uma noção do que é real Mas ei, não vá ainda embora Beba mais um copo É que logo agora Já começou a história Ei, não vá ainda embora Beba mais um copo É que logo agora Já começou a história Se sente na pele que chegou a hora Saber a qual é Saber a qual é olhando no ar Pra alguns isso assusta, mas é tão necessário Pra ter uma noção do que é real Pra ter uma noção do que é real Mais um copo Mais um copo quase quente Só passou azul Tanto frias Oh, tão frias Oh, tão frias Oh, tão frias Oh, tão frias Tantas frias Tantas frias Tantas frias